Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente onde quer que você esteja? Novidade, né? Clica nesse link aqui e você assiste a nossa programação em qualquer lugar do mundo através do nosso stream. Olha, o Tribunal de Contas de Alagoas promoveu mais uma reunião técnica sobre a atualização do novo sistema, o CIAP. A reunião aconteceu na Casa da Indústria e contou com as câmaras de vereadores, contadores e controladores. A matéria é do Juliana dos Anjos, vamos lá. Olhos atentos às explicações. Esse foi o clima na Casa da Indústria na manhã da última segunda-feira em mais uma capacitação do novo sistema integrado de auditoria pública, o CIAP. Dessa vez, presidentes de câmaras, contadores, controladores e demais responsáveis pelo poder legislativo municipal receberam a equipe do TCEAL. O CIAP, ele foi implantado este ano com essa nova nomenclatura, mas é uma ferramenta que teve uma mudança na plataforma de dados do tribunal desde 2021. Antigamente, nós tínhamos o CICAP, né? O CICAP é uma plataforma de dados que foi implantada no tribunal desde 2010. Ela, nesse tempo, não teve um desenvolvimento, uma atualização. Então, o tribunal achou necessário a implantação da nova plataforma. O ano passado, essa plataforma foi divulgada com os mesmos layouts que os judicionados já tinham conhecimento. Então, eles encaminharam essas informações com os mesmos layouts. E, esse ano, com a publicação da Resolução 01-2022, a gente deu uma amplitude para as unidades que vão encaminhar. Então, todos os judicionados, tanto do poder legislativo municipal como estadual, eles vão estar encaminhando esses dados para o tribunal. Esses layouts também tiveram uma ampliação. Antigamente, eles estavam voltados muito às informações contábeis. Então, hoje a gente tem layouts ampliados na área contábil, na parte de licitação e contratos. Vão encaminhar também informações da vida funcional dos servidores e da folha de pagamento. Relatório de gestão fiscal, relatório, o réu. Então, assim, a gente teve uma amplitude. Nós passamos, basicamente, de 50 layouts para mais de 110, 120 layouts. Então, a gente está fazendo esse trabalho até para que os judicionados tenham conhecimento da grande mudança e do papel também que eles terão de implementar essa tecnologia em suas ferramentas, identificar as informações que precisam encaminhar para o tribunal, para que a gente possa ter essa relação de construção, essa relação de educação junto ao jurisdicionado. A importância é fazer com que a auditoria pública realmente aconteça, que seja efetiva, e que os vereadores, os operadores dessas funções, os gestores, eles tenham esse apoio do tribunal de contas, esse apoio pedagógico via escola de contas. Então, oportunamente, o diretor-geral da escola de contas, o conselheiro Rodrigo, e o conselheiro Otávio Lessa, saúdam todos aqueles que se engajam e os convidam a participar cada vez mais dessas formações, porque esses temas que são voltados para a auditoria, os temas voltados para a parte jurídica, contábil, orçamentária, o controle propriamente, o controle que acontece tanto nas câmaras como no tribunal de contas, ele precisa acontecer também e, antes de tudo, de uma forma dialógica. E essa é a proposta da escola, de uma maneira pedagógica, levar entendimento, levar a formação e ter como fim, de fato, a execução de uma política pública. O presidente da União dos Vereadores de Alagoas, Eduardo Tenório, elogiou o trabalho da equipe do tribunal de contas de Alagoas. Esse novo sistema, né, que está vindo até a gente com a parceria com o tribunal de contas, isso vai fazer com que os vereadores fiquem mais aperfeiçoados, fiquem mais por dentro da legislação, ou seja, vai facilitar o poder legislativo realmente funcionar, vai fazer com que o poder legislativo funcione, pois, antes desse sistema, as coisas iam devagar. E com esse sistema vai fazer com que o principal motivo, que as contas do município sejam julgadas no ano corrente, e que as contas da própria Câmara sejam julgadas no ano corrente, fazendo com que o trabalho do poder legislativo funcione, que a fiscalização ali chegue, que a população saiba como está trabalhando a Câmara dos Vereadores, saiba quem é, de fato, funcionário da Câmara. Esse sistema também vai fazer o cruzamento de folhas, pois existem funcionários, tanto no poder legislativo quanto no poder executivo, que nenhum poder sabe do vínculo do outro, e isso vai fazer com que toda a população e nós integrantes do poder legislativo saibam também com quem nós estamos lidando. Existem contadores que trabalham por quatro, cinco câmaras, controladores, funcionários, e isso faz com que a população saiba realmente qual é o quadro efetivo daquela Câmara, o quadro comissionado. E essa capacitação que o Tribunal de Contas vem oferecendo ao VEAL, essa não é a primeira vez, e vai ter várias oportunidades ainda, que já ficamos marcadas aqui, vai fazer com que a gente fique mais aperfeiçoado para fazer o trabalho maior e melhor para o poder legislativo. A apresentação técnica da plataforma foi feita pelo diretor de tecnologia e informação do TCEAL, Lúcio de Melo. Os gestores têm até 30 de maio para preencher os formulários e protocolar no sistema. Isso aí, né? Inovação, novo sistema de controle de auditoria, um sistema que em breve vocês vão conhecer com mais detalhes, mas é importante essa participação e essa divulgação que o Tribunal de Contas está fazendo para que os gestores se adaptem a esse novo sistema. Eu conto com vocês no próximo TCEAL News, gente. Fica com Deus. Um abraço.